E aí pessoal, o Paladinho aqui, sejam bem-vindos ao Paladinho e hoje eu vou estar passando aqui pra vocês um review com várias dicas aí pra vocês sobre a expedição Exobiology de Nomen Sky. Então eu vou download aqui na minha conta, no meu save, no qual eu já terminei essa expedição. Eu levei 10 horas e 11 minutos pra terminar essa expedição. Ela está razoavelmente fácil, mas com as dicas que eu vou passar pra vocês aqui, já que eu passei já por todas as missões e os marcos, vai ser bem mais rápido pra você concluir, bem mais fácil. Lembrando que ainda tem algumas semanas aí pra você tá terminando essa expedição. Se você tá pegando a expedição agora, com essas dicas vai te ajudar, você vai terminar mais rápido. Se você perdeu essa expedição, esse vídeo ainda é válido pra você também. Por quê? As expedições Nomen Sky, eles trazem elas de volta, vira e mexe. Então quando essa expedição voltar, caso você tenha perdido, você assiste esse vídeo aqui e essas dicas vão te salvar aí horas de jogo pra você terminar essa expedição quanto antes, pegar as recompensas e voltar pra sua conta principal. Beleza? Então bora lá, deixa eu carregar aqui meu save da expedição. Bora entrar aqui na Anomalia Espacial pra eu mostrar pra vocês, antes de começar as dicas e mostrar sobre as missões, mostrar pra vocês o que vocês vão ganhar nessa expedição Exobiology. Primeiramente, essa mochila que já tá aqui atrás, ó, que eu já tô usando, esse jetpack. Ele tem três jatos, ó, ele tem essa animação aí, ó, que abre umas asinhas ali. Meu, eu achei fantástico essa mochila, esse jetpack. Muito da hora mesmo. E tem outras coisas também, ó. O pet, eu acho que eu tô com um pet aqui, ó, deixa eu invocar ele. Temos esse pet cachorro aqui, ó. Muito da hora. E detalhe, galera, esse pet ele vai evoluindo, tá? Quando você ganha ele, ele é vermelho e pequenininho. Aqui, ó, ele já tá na fase, eu acho que, deixa eu ver se ele tá na fase adulta. Pra ver, você vem aqui, ó, na coleirinha. Deixa eu ver se ele tá na fase adulta. Aqui, ó, idade, onde mostra a idade dele, ele já tá na fase ancião. Então, tipo, ele já tá adulto, ele já tá grande. E aí, seus bichos, eles vão evoluindo, ó, assim como todos os outros, tá? Então, você ganha esse robô aqui, ó, esse cachorro robô, que eu achei fantástico. Eu sempre quis ter um pet do meu lado aqui, que ele fosse realmente um robô. Então, esse aqui é um dos pets que você ganha nessa expedição. E esse jetpack aqui. A gente tem algumas outras coisas também. Deixa eu entrar aqui em coletar a recompensa da expedição. Aqui são as recompensas da expedição 5, no caso, né? Existem todas como, ó, a expedição 4, tá vendo? Eu não fiz a expedição 4, perdi ela, eu não consegui fazer na época. Mas sem problema. Essas expedições voltam, e quando ela voltar, eu faço ela aqui e resgato. E eu também não lembro que eu não fiz, porque não tinha muita coisa assim que eu realmente queria pegar nessa expedição. Mas aqui, ó, nessa expedição de agora, ó, tem o ovo quádruplo, ovo quádruplo o nome, que é o cachorro aí, robô. Tem o pacote de asas exótico, que é o jetpack esse novo. E o resto são decorações e uma armadura exótica pra companheiro, que você também instala no seu pet. E veio esse rastro aqui, ó, de faga da realidade, que é um rastro que fica saindo um monte de quadradinhos e tudo mais. É bem interessante pra você ter aí na sua coleção também. O resto são títulos e decorações, né? Eu não vou mostrar todos, todos, vou mostrar só os principais, que são esses. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre as missões, mano. Vamos entrar aqui em expedição, e vocês veem aqui, ó, eu já concluí todos os marcos, tá? Que são as cinco fases, e já coletei todas as recompensas. E agora eu vou estar falando pra vocês, fase por fase aqui, dando dicas pra vocês, pra fazer muito mais rápido, tá? Tem coisas aqui que se eu soubesse desde o início, eu teria feito muito mais rápido. Então assim, essas dicas são muito tops. Então assim, já deixa o like aí, já se inscreve no canal, porque eu vou estar sempre trazendo coisa aqui, conteúdo relevante de No Man's Sky. Então não perde tempo, essas dicas valem muito a sua inscrição e seu like aí. Então já se inscreve. Então bora aqui, pessoal, falar da fase 1 aqui da expedição. Só pra mostrar pra vocês essa nave aqui, ó, foi a nave que eu ganhei aqui da expedição, que é super bacana, eu gostei bastante. Mas sem muitas delongas, vamos bora lá pra minha primeira fase, mano. E estamos aqui na fase 1 da expedição. Lembrando que eu vou passar dicas aqui pra vocês dessas fases, que eu já completei todas elas. E assim, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários, ou se você tiver alguma sugestão também, de forma melhor, mais rápida, de fazer, acabo de dar uma dessas fases aqui, também deixa aí nos comentários, tá? Então vamos lá. A primeira missão aqui, ó, tá falando da pegada 850 metros. Essa primeira missão, ela já faz um combo aí com uma missão da fase 2. Isso é muito importante, tá, gente? Sempre quando vocês forem fazer as missões de expedição, independente de qual expedição seja, leia todas as missões de fase por fase, porque essas missões estão correlacionadas. Por exemplo, aqui na fase 1, você já adianta uma fase, uma missão que é bem difícil, da fase 2. Que é essa aqui, ó, amizade duradoura. Que você tem que deixar o seu pet com 100% de confiança em você. Quando você começa o jogo aqui, nessa expedição, ele já te dá um pet, que é esse pet aqui, ó. Você invoca ele, e é esse pet pequenininho aqui, ó. É esse aqui. E ele já não tá muito bem, não, não tá me amando muito, ó. Você tem que vir com ele aqui e interagir. E aí você dá carinho pra ele, você dá comida pra ele, no caso aqui não tem um petisco. Aí você vai dando petisco e dando comida. Você tem que deixar essas duas barras aqui, ó, sempre verdinhas. E o que acontece? Nessa missão aí de você ter que andar, é só você vir aqui, cavalgar com ele, clicar em andar aqui, ó. E você vai ficar andando com ele nessa velocidade absurda que ele tem aqui, né, que é lento pra caramba. Mas é só você andar com ele 850 metros aí. Mas você também pode pegar qualquer outro pet que você tenha, de alguma expedição passada. Ou pet que você pega no mapa mesmo. Que é só você interagir da petisco e você resgata o pet pra você. E você pode cavalgar com ele aí, que também vai completar. O que eu quero mostrar aqui também, a dica, é referente à confiança do pet. Que eu falei que tá na fase 2 lá. E que é uma fase bem difícil de você completar, porque ela é demorada, tá? E é aqui, ó, vindo nos pets, você vai ver que aqui embaixo, aqui na descrição do pet, depois do nome e tudo mais, tem aqui, ó, confiança. 100%. Você tem que deixar essa confiança em 100%. Esse pet já vem com 95%. Então são só 5% que você precisa pra completar aquela missão. Essa missão é uma missão que demora, tá? Tive um amigo que teve que refazer o jogo porque bugou e ele não conseguia pegar essa confiança. Então já vai fazendo isso desde o início do seu jogo. Desde o início da sua expedição. Tá bom? Então todo planeta que você chegar, você invoca o seu pet e deixa o seu pet junto com você. E vai dando carinho pra ele e comida que você vai conseguir completar essa missão. Beleza? A próxima missão aqui, ó, é a montaria metálica. Alcançou sua nave. É só você chegar na sua nave, consertar ela e tudo mais. Tire uma foto do seu companheiro. Isso aqui não tem mistério. Você vem aqui nas opções do jogo, coloca na foto e bate uma foto aqui, ó. Pum, do seu pet e você completou essa fase, tá? Decolagem, deixou o planeta. É só você arrumar sua nave, depois que você chega nela, arrumou a nave e você parte do planeta e já era. Assumiu a velocidade da luz? É só você realmente pegar a nave e fazer aquela velocidade da luz assim. No caso do computador, segura no espaço e você completa. Visitou um planeta verdejante. Aqui já vai uma dica, tá? Pra vocês. Essa missão de visitar um planeta verdejante, todos os planetas que vocês chegarem através dos pontos de encontro, todos os sistemas, aliás, que vocês chegarem através dos pontos de encontro, visitem esses planetas, tá? Visitem esses planetas, porque nesses planetas vão ter criaturas exóticas, planetas exóticos. E aqui, ó, na missão, na fase 2, tem aqui a missão turismo. Explorou 5 tipos de planetas. Egg vai te dar 5 tipos de planetas. Eggs verdejantes, planetas pantanosos, planetas exóticos. E você tem que concluir esses 5 planetas pra concluir essa missão. Essa missão aqui também foi uma que demorou pra eu fazer, porque eu ignorei as primeiras fases do jogo. Eu comecei a fazer essa missão mesmo aqui quando eu já tava na fase 4 do jogo. Quando eu já tinha chego no ponto 4 do jogo. Então, desde esse primeiro ponto aqui, ó, desde esse primeiro sistema estelar que vocês estão, já visite os planetas, tá? Já visite os planetas. E aí você vai conseguir fazer essa missão aqui do planeta verdejante, que é um planeta verde e tudo mais. É só você pousar no planeta e concluiu. A próxima aqui, missão, é a próxima geração. Trouxe uma nova vida. Esse aqui é só você chocar um ovo aí que eles vão te dar. Um ovo de uma criatura vai estar no seu inventário. Só você clicar nele, colocar no chão e tá concluído. E aqui depois chega o primeiro ponto de encontro. Isso aqui não tem mistério. Toda expedição tem isso aqui. Que é você pegar sua nave e ir pulando de sistema em sistema. Já até chegar no planeta, que é o ponto de encontro. Beleza? Então assim, dessa primeira fase aqui, ela é bem tranquila, ela é bem simples. Essa expedição não está difícil. Porém, se atentem a isso. Todo planeta, todo sistema que você chegar e planeta, faça uma varredura. Pouse nos planetas. Veja as criaturas, principalmente se tem criaturas exóticas, tá? Desde a fase 1. Na fase 2 aqui, também está falando o seguinte, ó. Dessa ornitologia. Descobriu criaturas voadoras. Ela já faz muito combo aqui com a primeira fase, tá? Os planetas dessa primeira fase, você já pode escanear as criaturas que voam. Aqui você vai ter que escanear, se não me engano, são 5 ou 10 criaturas que voam. Criaturas voadoras, tá? E você já conclui também, já conclui também essa missão aqui. Que ela está muito correlacionada e desde o começo você já consegue fazer ela. Agora, vamos falar aqui da fase 2 direto, tá? Vamos falar da fase 2. Já falei da fase 1 e como a fase 1 contribui com as outras fases do jogo, dessa expedição. Aqui na fase 2, a primeira coisa é você chegar no segundo ponto de encontro. Tranquilo. Chegamos no segundo ponto de encontro. Ciência maluca. Ciência maluca, você tem que pegar esse ovo e levar ele lá na anomalia. E você vai mudar geneticamente esse ovo. Pra quem não sabe como é que faz, eu vou estar pegando minha nave aqui. E vou estar indo até a anomalia pra mostrar pra vocês aonde é, tá? Porque tem muita gente que ainda não fez essa mudança. Nunca pegou um ovo e mudou ele geneticamente. Você mudando o ovo geneticamente, você pode mudar a aparência do seu pet e também outras coisas, né? Além da aparência. Como, por exemplo, os status do seu pet. Vou entrar na anomalia aqui. Entrando na anomalia, eu vou mostrar pra vocês aonde fica. Lembrando que a anomalia, você já vem com ela desde o início da expedição, tá? Não precisa fazer missão, não precisa fazer nada. A anomalia já é desbloqueada pra você. Beleza, chegando aqui na anomalia, ó. Você vem aqui no seu lado direito da anomalia aqui, ó. Deixa eu passar pelo Nexus aqui. E aí vai ter um local onde você vai colocar o seu ovo pra fazer essa mudança de genética, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês certinho. Porque tem muita gente que realmente não sabe, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Já pra você não ter dificuldade quando você for fazer. E basta você vir aqui, ó. Sequenciador de ovos, ó. Subiu as escadas e vem aqui, ó. Tem até esse ovo aqui no meio metálico. Você clica aqui. Você vai colocar o seu ovo aqui, ó. E aqui nessas lacunas aqui embaixo, você coloca qualquer coisa que você tiver no seu inventário. Você coloca qualquer coisa. É só você completar tudo aqui e clicar em começar. E aí vai mudar geneticamente o seu ovo. Mudando geneticamente esse ovo, a missão já tá concluída. Você já fez mais uma missão daquela. E já pra mostrar pra vocês aqui, caso você não saiba como chocar o ovo pra concluir a outra fase. Você vem aqui no seu inventário. Coloca aqui o cursor aqui em cima do seu ovo. Segura aí. Coloca o ovo no chão. E pronto. Olha lá, ó. Choquei mais um robô, ó. Tenho mais um robô aí comigo. Mais um cachorro robô. Beleza? Fácil, tranquilo e simples, mano. Vamos ver lá agora as próximas missões da fase 2. E aqui na fase 2, aqui também já tem aqui, ó. Cercado. Alimentou um grande grupo de companheiros. Vocês vão fazer petiscos, tá? Vocês vão fazer petiscos aqui no seu inventário. Que é esse aqui, ó. Que faz com carbono. Deixa eu achar ele aqui. Esse aqui. Vocês vão fazer pelotas para criaturas. Eu tô sem carbono aqui no inventário pra fazer pra vocês. Mas fazendo essas pelotas aqui pra criaturas, basta você ir a algum planeta aí. Qualquer planeta que você já esteja. Pode até ser no primeiro planeta que você já nasce. E você faz essas pelotas aí pra criaturas. E basta você jogar no chão. E você tem que alimentar um grupo de criaturas. Esse grupo de criaturas vai ser um grupo de 10 criaturas aí em volta de você. Basta você ir jogando petisco, ir andando devagarinho. E ir juntando um grupo de 10 criaturas. Quando você tiver juntado esse grupo de 10 criaturas, elas vão começar a fazer uns cocôzinho lá. E você tem que pegar 50 amostras de esterco, que é a próxima missão. Então basta você ir alimentando, elas vão fazendo as fezes delas lá e você vai coletando. E você conclui mais essa missão. Super simples. E aqui, fotos terrestres. Fotografou um grupo de criaturas. Junto dessa mesma missão, você já tira uma foto dessas 10 criaturas juntos. Se na primeira foto não concluir a missão, continua tirando fotos de ângulos diferentes que essa missão vai concluir. Beleza? E aquela missão do turismo que eu já falei pra vocês, explorou 5 tipos de planetas. É só você pousar em todos os planetas, de todos os pontos que as fases te mandar. E você vai conseguir concluir esse aqui. Beleza? E a amizade duradoura, que é só você deixar seu pet com 100% de confiança. E agora vamos lá pra fase 3, galera. E vou dar algumas dicas aqui na fase 3 pra você também. Beleza, pessoal. Aqui na fase 3 é o seguinte. A primeira missão, você tem que chegar no ponto 3 de encontro. Tranquilo? A gente já sabe fazer isso. E aqui em melhores planos, obtenha uma variedade de ovos. Aqui é que vai pedir pra você alguns ovos de alguns animais que você vai ter que buscar. Pra pegar esses ovos de companheiros, não é difícil. Companheiros o que são? São os animais que você tem nos planetas. Você vai jogar um petisco pra esse animal. Depois de jogar esse petisco pro animal, você vai poder interagir com ele. Eu vou interagir aqui, por exemplo, com esse meu robô. Segura o E e aqui vai ter as opções. Eu posso cavalgar. Posso colocar os acessórios, que no caso desse robô não dá. E aqui ó, induzir a botar um ovo. É isso aqui que você vai fazer. Você vai alimentar diversos animais aí que você encontra e pegou o planeta. E você já vai, depois que você der o alimento pra ele, vai liberar as opções pra você conversar e interagir com ele. E você vai induzir a botar um ovo. Cada animal vai dar um ovo diferente. Por exemplo, se eu invocar aqui ó. Essa minha borboleta aqui ó, que é um pet voador. E eu colocar aqui induza pra botar um ovo. Ela vai me dar o ovo das alturas. Então assim, o lag vai pedir ovo das alturas. Ovo de animal selvagem. Então cada animal vai te dar um tipo de ovo, tá? Então por isso que é importante, desde a primeira missão, os planetas que você chegar. Se tiver uma criatura voadora que você consegue alimentar, alimente-a e já coloque aqui ó, pra induzir o ovo. E você vai ter que coletar 5 a 6 ovos de cada criatura. Então não esqueça, todo animal que você vê diferente, alimente-o e pegue o ovo. Se o ovo for igual do outro animal que você já coletou, você não precisa. E aqui também a gente tem a mesma coisa com leite. Tem alguns que dão ovos e tem alguns que dão leite. Aí vai ter leite quente, leite fresco, leite de estômago. E basta você alimentar eles, interagir com os animais e conseguir esses leites também. Lembrando que na fase 2 aqui, você tem que estar cercado de vários animais aqui. Nisso, você já pode aproveitar pra tirar os ovos e leite também, já pra te adiantar. Então vê como uma fase tá correlacionada com a outra, tá? Depois de você ter completado essas duas missões, você vai ganhar alguns ingredientes. Que aí vai te dar açúcar, farinha e tudo mais. E você vai ter que fazer um bolo, tá? Não se preocupe, é só você clicar aqui na missão. Que aí vai te dar a receita passo a passo aqui em log. Você vai clicar lá na missão e aqui em log vai estar passo a passo de como você faz o bolo. Feito o bolo com o robozinho de nutrientes, você vai vir aqui, ó. Pra completar essa fase aqui, ó. Um paladar exigente. Você vai vir nesse NPC aqui, ó. Tem gente até fazendo aqui, ó. Esse cara tá fazendo exatamente isso agora. Você vai vir nesse NPC aqui com o bolo no inventário que você vai fazer. Aqui eu não tenho nada pra dar pra ele, ó. E vai aparecer a opção ali pra você dar o bolo para ele. Eu, como não tenho nada de alimento aqui, não aparece opção. Só aparece parta. Se eu tivesse com o bolo aqui, ia estar assim. Dê o bolo para o Cronos. E aí vai te dar nanitos e você vai concluir essa missão aqui. Então, essa missão aqui da fase 3. Essas missões, aliás, da fase 3. Elas não são difíceis, tá? Elas não são difíceis. Mas pra você não ficar preso em alguma delas. Delas, você já tem que começar a fazer ela desde o início. Você viu algum bicho voador? Você viu algum bicho diferente? Tem, por exemplo, o ovo do gigante. Que são animais bem altos. Que logo na primeira fase você já encontra um dinossauro de pescoço bem altão. Você já alimenta ele e pega o ovo e o leite dos animais daquele planeta. Que você vai concluir isso aqui muito rápido. E uma dica extra aqui que eu dou pra vocês. Se você estiver fazendo essas missões aqui com algum amigo. Se ele coletou todos os ovos. Ou ele coletou algum ovo que você ainda não tenha coletado. Você pode pegar esse ovo. Transferir de um para o outro. Se eu peguei, por exemplo, o ovo das alturas. E você pegou o ovo selvagem. E você precisa de ovo das alturas. Eu posso te passar esse ovo. Você vai concluir a missão. E depois você me passa de volta e eu concluo a minha missão. Lembrando que pra fazer o bolo. Você vai precisar só de ovo selvagem. Então se você tiver só o ovo selvagem ali. Que é o mais simples e mais fácil de coletar. Você já consegue fazer o seu bolo. E completar essa fase 3 aqui. Ele vai pedir pra você usar o robozinho de nutrientes. Que é o robozinho cozinheiro. Se você não tem ele ainda. Você vem aqui e desbloqueia. Mas eles vão também te dar esse robô, tá? Eu vou só mostrar o robô aqui pra vocês. Pra vocês saberem qual robô que eu tô falando. Que vocês vão ter que fazer no chão. Pra você poder estar fazendo aí esse bolo. É bem simples. Não é difícil, tá? E é esse aqui, ó. O processador de nutrientes. É um robozinho cozinheiro Masterchef ali. E aí basta você ir seguindo a receita que aí te passa lá. E você conclui aí mais essa fase 3. Que não tem dificuldade alguma. Beleza? Agora vamos lá pra fase 4. Então beleza, pessoal. Vamos lá pra fase 4. A gente já tá no meio aí basicamente aí, né? Da expedição. Na verdade a fase 3 aqui já é o meio que a gente concluiu. Então vamos lá pra fase 4. E olha, essas dicas aqui já merecem a sua inscrição. E seu like. E já deixa o seu comentário aí. Se você tiver alguma dica, sugestão de qualquer missão dessas aqui. Pra ajudar outras pessoas que também vão fazer. Tá bom? E lembrando só mais uma vez. Se você perdeu essa expedição. Não conseguiu fazer a tempo. E a expedição encerrou. Não se preocupe. Esse vídeo ainda é válido pra você. Porque as expedições voltam. E quando ela voltar, você volta aqui nesse vídeo. Assiste o vídeo de novo. E você manda bem pra caramba nessa expedição. Fazendo rápido. Beleza? Então vamos aqui pra fase 4. A fase 4 já começa a complicar um pouquinho mais. Mas não se desespere. Que eu vou explicar pra você da forma mais rápida. E mais simples possível. A primeira missão aqui é só você chegar no ponto 4 de encontro. Beleza? Sem dificuldade. Já viu? Já fez isso várias vezes aqui. Já fizemos isso duas vezes, três vezes. Tá tudo certo. E aqui nessa segunda missão. De adote um companheiro besouro. Começa a complicar um pouquinho. Mas não se desespere. Aqui é o seguinte. Tem duas formas de você concluir essa missão. Quem conseguiu resgatar as recompensas da Twitch. Você pode vir aqui nas recompensas da Twitch. Num NPC que dá as recompensas de mercúrio e também de expedições. E resgatar um pet que eles deram em drops da Twitch. Que é um besouro voador. Um pet. E se você vir aqui nesse NPC. Vim coletar recompensas da Twitch. Tem esse ovo aqui de mascote. Ovo de falinascria. Ele é um ovo de um companheiro besouro. Que é esse aqui que eu tenho aqui comigo. Deixa eu invocar ele aqui pra vocês verem. Ele é esse aqui. É esse besouro aqui. Se você tem essa recompensa. Basta você fazer isso. Colocar o besouro aqui. E já era. Completou a cada missão. Se você não tem esse besouro desse drop da Twitch. Não se preocupa. O que você vai fazer é o seguinte. Lembra que eu falei pra você visitar todos os planetas. Dos pontos que você tiver que chegar durante as fases. Então. Um desses planetas. Quando ele não tem tempestade. Há besouros lá. Então você vai falar com esse besouro. Ele é um planeta se eu não me engano ácido. É o tóxico. Tá? E aí você vai esperar passar essa tempestade. Vai caminhar pro planeta. E você vai achar esses besouros. Você vai dar comida pra esse besouro. E vai adotar ele como pet. Feito isso. Já era. Concluiu a missão. Sem dificuldade. Beleza? Essa missão aqui eu concluí. Porque eu já tinha o pet. Da Twitch. Do drop da Twitch. Porém eu achei esses besouros. E aqui companheirismo. Adotou três companheiros. Essa missão aqui é baba. Não tem nem muito o que eu falar. É só você ir lá. Dar comida. E adotar três pets pra você. E você já conclui ele. Beleza? Depois aqui tem a missão de olho nos funcos. Descobriu criaturas em um planeta. Essa missão aqui não é complicada. Que nem eu falei pra vocês. Visitem os planetas. De todos os sistemas que vocês entrarem. Aqui tá falando. Descobriu criaturas em um planeta pantanoso. Em um desses planetas. Você vai visitar um planeta que seja pantanoso. Vai escaneá-la as criaturas. E vai completar essa fase também. Tranquila. Tudo certo. Depois aqui vem ó. Biologia marinha. Descobriu uma vida aquática. Tá? Aqui galera. Você vai ter que escanear algumas vidas aquáticas. Então quando você for visitar esses planetas. Você vai achar um planeta que seja aquático. Um planeta que seja... Boa parte dele seja de oceanos. Então você entra debaixo da água lá. E sai pesquisando os animais. E você completa essa missão. A segunda, a próxima missão aqui. Também é uma missão aquática. Então enquanto você está escaneando os bichos marinhos. Você já vai atrás dessa missão aqui. Que é o que? Sobreviver um encontro com o Horror Abissal. Abissal é um bicho exatamente igual tá aqui nessa foto. E é como se fosse uma larva comprida assim. Presa em alguma pedra. Quando você chega perto ele abre um olho. E ele taca como se fosse um feitiço em você. Assim que te atrai contra ele. E você tem que ficar apertando o botão pra você sair. Você tem que esperar ele te atacar. Ele atacou. Você sai. Você completa essa missão. Tudo certo. Tudo bacana. Beleza? E a última missão aqui da fase 4. É os dados valiosos. Dados de criaturas descobertas. O que que é essa missão? Você tem que descobrir uma criatura. Que ela vaga a descoberta dessa criatura. Vaga 200 mil unidades tá? Pra conseguir isso aqui gente. Vocês tem que fazer o seguinte. Vocês tem que instalar essa tecnologia aqui na sua multiferramenta. Você vai ter o seu scanner. E você vai colocar isso aqui ó. Alvo pressurizado. Classe S. Alvo de memória. Isso aqui são atualizações supremas do seu scanner. E você consegue essas atualizações supremas. Onde paladinho? Onde que eu consigo essas atualizações supremas? Você vai até uma estação espacial. E lá você vai comprar essas atualizações. Eu vou mostrar pra vocês onde é. Que tipo de atualização que é. Pra vocês não se perderem. Mas eu aposto que a maioria das pessoas aí já sabem. Se você é novo no jogo. Tá começando agora. E não sabe. Eu vou mostrar. Fica tranquilo. Enquanto isso. Já se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Porque isso me ajuda muito. É de graça. Não custa nada. E bora lá gente. Eu vou até uma estação espacial aqui ó. Qualquer. Só pra mostrar pra vocês. Aonde vocês vão ter que comprar. Essa atualização. Beleza? Deixa eu ir aqui. Até uma estação espacial. Vamos nessa aqui. E lá eu vou mostrar pra vocês. Beleza pessoal. Cheguei aqui na estação espacial. Você vai vir aqui ó. Pra esse lado esquerdo tá. Lá do lado direito. Onde tem o portal. Você vai vir pra esse lado esquerdo. E você vai falar com o NPC. Que vende tecnologias. Da multiferramenta. Que é esse NPC aqui ó. Você não vai falar aqui. E nem vai falar aqui. Você vai falar direto aqui ó. Com o comerciante. Vai conversar com ele aqui. E você vai comprar. Módulos de atualização. São esses módulos aqui. E você vai ter que achar um módulo de scanner. Deixa eu ver se a gente dá sorte aqui. E encontra um. Olha. Tem um lançador de plasma aqui ó. Módulo do scanner. Tá vendo que eu achei um módulo de scanner aqui. Classe A. Minha recomendação. Visite algumas estações espaciais. Pelos planetas e sistemas que você já foi. E compre módulos de atualização classe S. Ou A mesmo. E você comprando esses módulos. Você vai ganhar mais dinheiro. Toda vez que você escanear. Um animal em algum planeta. Fizer alguma descoberta. Tá bom. Outra dica. É que quando você for colocar. Esses módulos de scanner. Coloque um do lado do outro. Você tá vendo que. Esses três módulos de scanner aqui. Eles tem uma borda amarela. Isso é porque eles se combam. Porque eu coloquei a tecnologia. Uma próxima da outra. E aí. Ele me dá uma porcentagem maior. Ainda na descoberta. Se eu tirar daqui ó. Você vê que elas não tem mais a borda. Coloquei uma. As duas se combaram. Coloquei a terceira. As três se combaram. E assim você vai escanear algum animal exótico. Ou qualquer animal que você realmente encontre. E já vai dar aqui os 200 mil. E você vai concluir essa última missão aqui da fase 4. Fácil. Fácil. Deixa seu like. E beleza pessoal. Agora vamos lá para a fase 5. E a última fase aqui dessa expedição. Beleza? Então bora lá para a fase 5 pessoal. Essa fase 5 aqui é um pouquinho chata. Eu demorei um pouquinho uma missão aqui. Mas com a dica que eu vou dar aqui para vocês. Vocês não vão demorar nada. Beleza? Primeira missão aqui. Chega ao ponto 5. Beleza? A gente já tá careca de saber. Que é só chegar lá no ponto 5. Acabou. Já tá tudo certo. A próxima missão é um universo lotado. Visitou um planeta repleto de fauna. Isso aqui você vai ter que chegar nos planetas lá. E escanear várias formas de fauna e tudo mais. Completou. Facinho. Aqui começa o B.O. O probleminha. Envergadura. Voou 4 mil metros aí, né? Em um companheiro. O que isso significa? Você tem que ter um companheiro que voe. Por exemplo, eu tenho aqui, ó. Esses dois. Que eu tenho a borboleta e tenho o besouro. Essa borboleta aqui, ó. Se eu interagir com ela. Eu posso cavalgar nela. Que é subir nela. Eu vou subir nela. E ela vai ficar cavalgando, né? Você vai andar, andar, andar. É só você andar 4 mil quilômetros com ela aí. Metro, sei lá. E você completa. E lembra que eu falei para você? Visite todos os planetas e tudo mais. Tem um ovo lá. Na fase 3. Que é o ovo das alturas. Que você vai ter que pegar esse ovo de um animal voador. Então, já adote esse animal. Já adote esse animal. Olha como as fases se combam. A fase 3 aqui se comba lá com a fase 5. Então, essa que é a dica, galera. Leiam todas as fases antes de começar. Adote esse animal voador e sai voando com ele por aí. E você vai concluir isso aqui. Sem mistério. Já era. E xablau. Beleza? E agora aqui, ó. Xenobiologia. Descobriu formas de vidas bizarras. Lembra que eu falei para vocês lá desde a fase 1? Visite todos os planetas dos sistemas que vocês vão, dos pontos de encontro e escaneem os animais. Então, aqui você tem que descobrir 5 formas exóticas e bizarras de formas de vida. Essas formas de vida geralmente estão presentes naqueles planetas que tem apenas uma forma de vida. Por exemplo, você vai num planeta metálico e tem uma forma de vida lá que, por exemplo, pode até ser esse do desenho aqui, ó. Que isso aí é uma forma de vida. O que fica rolando assim? Isso é uma forma de vida bizarra. Você escaneia ela e concluiu. Você precisa de 5 formas bizarras. E se você fizer o que eu estou falando, de visitar todos os planetas nos sistemas que você passar, você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer isso aqui. Beleza? Tem aqui a missão dos exploradores. Obtenha a renome na Guild dos Exploradores. Gente, essa missão aqui é o seguinte. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, que é uma dica que me passaram, eu utilizei, me ajudou muito. Você vai ter que concluir 16 missões dos exploradores. Isso mesmo, você vai ter que fazer 16 missões pra concluir aquela. Essa é a fase mais chatinha da expedição. Você vai vir nesse NPC aqui, ó. Vindo nesse NPC, que é o agente de missão. Todo o sistema e toda a estação espacial tem um dele. Você vai conversar com ele aqui e tem as missões. E veja aqui, ó. Aqui a gente tem uma missão da Guild dos Exploradores, tá vendo? Missão de nível 4 da raça Guild dos Exploradores. É esse tipo de missão que você tem que fazer pra concluir lá. Só que lembra que eu falei pra você que são 16 missões? Então, a dica vai agora. Essas missões variam, tá? Então, pode vir missão aqui que fale o seguinte, mate 3 sentinelas. O outro, mate 15 criaturas. O que que você vai fazer? Você vai visitar várias estações espaciais. Várias, várias estações espaciais. Vai vir falar com o NPC de cada estação espacial. E vai pegar missões iguais. Se você acumular, digamos, 10 missões de mate 3 sentinelas, a hora que você for em qualquer planeta e matar 3 sentinelas, você já vai concluir as 10 missões de uma vez só. Fala-se, essa dica não é boa demais. É boa demais. Essa missão mesmo, tire uma foto de uma criatura aquática. Se você pegar 4 missões dessa e for um planeta aquático e tirar uma foto de uma criatura aquática, você já vai completar todas as missões. Então, essa é a dica. Pegue várias missões iguais nos agentes de missões e façam de uma vez só. Beleza? E aqui, penúltima missão da fase 5, Ancestrais. Colete 15 fósseis. Galera, isso aqui é muito simples, muito fácil. Você vai ter que escanear um planeta que negue, na descrição desse planeta, esteja escrito que tem fósseis lá, que são ossos, tá? Ossos antigos. Lembra, mais uma vez, vou voltar de novo nisso. Lembra que eu fui pra você visitar todos os planetas de todos os sistemas que você forem? Então. E um desses planetas que vocês forem, vai ter um planeta que tem ossos antigos. É só você ir lá e coletar 15 dele. Coletando os 15, a recompensa que você vai ganhar é uma isca de espaço profundo. Essa isca, você vai usar ela pra fazer essa última missão aqui, ó. Que é vida reconhecível. Entrou em comunhão com uma inteligência. Deixa eu ver se eu tenho alguma dessa isca aqui, ó. Eu tenho uma aqui na nave, ó. Tá vendo isso aqui? Detector de anomalias. Isso aqui é uma isca. Você vai ganhar, se eu não me engano, uma igual àquela ou outra bem parecida, tá? E a hora que você usar isso aqui, ó. Ele vai te dar uma coordenada, ó. Detector anomalias ativado. Ó, retorna a sua nave para começar a busca. Você vai entrar no modo de ir pra espaço de super velocidade. Vamos ver se eu acho uma aqui e eu mostro pra vocês. E você vai encontrar ela. Encontrando ela, você vai conversar com ela e você vai concluir aquela missão. Não tem dificuldade alguma. É super simples. E aí, lembrando, a missão... A missão dos ossos já vai te dar isso que você precisa. Então, você entra aqui no... Na velocidade da luz, ó. E vai, 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 vai. E aí vai começar a escanear ali vários códigos e vai chegar uma hora que ele vai achar essa anomalia, essa inteligência aí, ó. Tá vendo, ó? Anomalia detectada. E olha aí, ó. Apareceu ela. Aparecendo ela, você chega aqui perto, beleza? Aí, galera, já tá com ela, quer conversar com você. Você aperta X, vem aqui e conversa com ela. Ela vai falar algumas coisas aleatórias aqui pra você. Encerrou. E acabou. Completou a última missão da fase 5. Lembrando que cada fase dessa aqui que você conclui, você tem que vir aqui, ó, e resgatar o marco, tá? Você vem aqui, clica nesse símbolo embaixo e você resgata o marco que você resgata as recompensas dessa expedição. Feito isso, galera, tá concluído. Você terminou a sua expedição. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero muito ter conseguido ajudar vocês aí com esse vídeo. eu acho realmente que eu passei várias dicas aqui muito valiosas pra vocês pra concluir essa expedição da forma mais rápida possível. Então, assim, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa sua dica pra gente ajudar outras pessoas que chegarem nesse vídeo. E eu espero vocês num próximo vídeo. Obrigado, valeu e tchau, tchau, gente. Valeu! Valeu! Tchau, 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 tchau.